E aí galera, tô online Boa tarde gente, um belo domingo a todo mundo E hoje o Major vai fazer muita vergonheira, muita ação Muita hunt e é com nós E vamos lá, vamos fazer sucesso que hoje é o dia Ah, o Raptor demora O Raptor é osso Eu acho que eu vou fazer embuiment, vamos ver Quatro horas Eu vou fazer um life e um mana, vou lá trocar Dá 18 gold token Filha da puta Mas o de mana eu acho que vale a pena eu fazer Comprar os itens Vamos ver quanto é que tá o Silent Claw 50 vai dar 200k Pô, tá valendo Não, esse crossbow e esse blackbow Grimlish Não é, Grimlish Tem que comprar 10 Que porra O que você tem pra vender não, Raptor Quanto? 10 de lixo Já comprei Não, eu tenho que um monte Um ponto Já comprei, já foi Tchau e benção Fazer aquele embuimentzinho da hora Botar uns life, umas coisas Acho que eu vou fazer Uma hunt mais empolgante Life pra quê, mano? Norte E ele não usa life não É, mas ela vai já Não pode apurar Cura vida, cura nossa life toda Bom, não Aí, ó Vai pra caçar solo Adianta, ó Mano, você dá uma enxura vita Cura sua vida toda Você vai pôr um filme de life Ah, eu tenho preguiça, cara Caralho Respeita a minha história Mentira, eu vou fazer de crítico Vou meter um crítico Vamos ver o que falta pro crítico Ó, o crítico ele usa 25 sabretuf, 5 não sei o que Deu Vou lá fazer Faz aqui pra mim, Wars Coramonde Deixa eu pegar mais dinheiro Deixa eu pegar mais dinheiro Não Eu vou te fazer Um Não Você vai cuidar de um personal Muito obrigado. Vamos ver como é que tá os Quara, se os Quara tiver de boa, dá de caçar um pouco. Tem gente nos Quara, puta lá merda. Quem será o Peão, né? Vamos analisar quem será o Cabra. 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 Saúde seus não educados. Vamos analisar quem será o Cabra. O Boss tem... Podemos ir. Eu, Wars, Raptor, dá 3. Com Bandex, dá 4. Eu vou ligar pra ele. Se não, eu acho outro Quila. Mentira, eu não acho. Ele vai ficar chateado. Tá online? Tá online? Olha, vocês querem fazer os wargrounds? Tá bom. Ainda vai poder matar todos? Hum? Vai ter que esperar virar duas horas, não. Depende de repente que tiver. Não, é. Nós aqui temos acesso. Quanto tempo, quanto tempo. Vai matar um. A gente vai matar. Olha só o Raptor. A gente vai matar o warground. E vai matar aquele último que falta. Vai matar pra cima. Nós temos acesso e eu vou ser wargrounds. Token, Tanso. Você não entendeu o que eu tô falando, mano? E fazer os outros? É, mano. Todo mundo tem acesso. É, então. Eu sei. Porque não faz 20 horas que a gente matou, mano. A gente matou ontem. Era meia-noite. Era meia-noite. É, foi o que eu pensei. Eu gosto assim. Como é que nós vai matar de novo, rapaz? Então espera, mano. Espera rodar. Não, vamos matar. Mas esvargrounds dá a sua cabeça. Ontem a gente não matou esvargrounds, mano. Vamos garantir quatro. Vamos garantir quatro. A gente vai fazer o 8 ou 12, mano. Então bora. Eu não sei se é mais certo. Eu preciso fazer. Já tô refilando. Vai entrar? Não, a gente vai com o Renzi. E com o EK dele. Ah, beleza. Também vou chamar o Bandex. Vambora. Vambora. Vambora, vambora, vambora. Não sei se eles estão cheirando a bala que tá aqui. Vamos parar lá. Para dar uma refilada. Também não sei se eles estão cheirando essa bala. É top né? Por isso que eu comprei. Para ir trabalhar com essa bala. Demiga isso não te errei. Vambora? Demiga isso não te errei. . . . . . . . Nossa, não tá bom Primeiro vídeo que eu drogo a minha MS, mano Ah, não Acho que tem que entrar lá no Discord do cara Ah, não, tem que dar acesso pro ar, mas o ar não tem Manda um cara entrar aqui que é mais vazio, velho Olha o níquido, cara, crebinho Aqui é mais vazio, mano, pode entrar ali Já estamos em 3 aqui, lá tem que sair 2 Aqui também tem os mapas, né? Tem, tem aí o que é a sala que tem aí da sala deles ainda Passa o link aí, mano, passa o link, é só um, vai precisar do link só o... Não, eles já estão entrando, já vão entrar Ah Sb, eu tenho Majors, Tony Charles, mano Tony Charles, não esquece de levar Não Ah, tu quer ensinar o padre a rezar a missa agora, hein? Não, você tava atacando avalanche Mas ontem era outro dia Mano, ontem o Major tava fora, mano Tá zoado, hein? Fih... Não, Rápido, eu vou te contar o que que eu fiz ontem Daí tu vai dizer assim, ah, não, o Major é louco mesmo Fih, fui na casa do meu amigo lavar os carros Mas eu nem fui pra lavar o carro, eu só fui olhar Cheguemos lá, fumemos 3 beck, pô, do tamanho de uma vela, em 2, mano Pensa A hora Olha só, a hora que Começou a bater, Fih, o primeiro A gente já tava fumando o segundo, mano A gente terminou de fumar o segundo Eu tinha uns... um... Daí foi um terceiro Isso já era 5 horas Eu vim pra casa, era quase 6 Cheguei em casa, fui tentar jogar, mano Sério Eu via 80 bichos na minha tela Enquanto eu tava só na cidade parado, Fih Vão pra fazer Charm? É, eu percebi Aonde, aonde tá os mapas aqui no Discord? Tá? Sério? Meu, pensa na loucura, velho É, aonde eu percebi É, aonde eu percebi que você tava um pouco alterado mesmo O pior foi o Rift, mano Nossa, ele tava zoado, mano Ah não, o Rift, ele chapa mesmo pra ver o outro mundo Pulou no PP Ah não, mas aí vocês tem que abrir o Wiki Eu já coloquei o coisa no Discord, mano É mais simples Não, mano Eu acho que não Eu coloquei... Ah não, peraí É, Heart of Destruction tá toda aberta É, Heart of Destruction, cara Tá aí, só tá as fotinha já Eu peguei do seu coisa ainda Não, mas eu não posso ver esse aqui Ah, tenta agora Ah, agora eu posso Agora você tem a permissão mesmo Ah, tá Não, é... Eu olhei a pessoa, não tô achando Será que eu... Não, Heart of Destruction tá fechada Ok, aí Puxa o jumento do creminho É, puxa o jumento do creminho Que ele foi passado em cima Deixa o meu irmão aqui Ah, que preguiça Dez do céu Ah, do céu Sei meu irmão, que não é preguiça Ah, mano Aí eu tô numa preguiça também No dia de manhã Já fiz um assunto boa Dona Aquilo louco Pra caralho Correirinha Pido no cu Eu nunca gritaria Vai, creminho Vai, creminho Vai, creminho Vai, creminho Vai, creminho Vai, creminho Dá Como a gente vai fazer só um boss Não precisa se apolar de SD Mas é bom, né Pelo menos uma 150 Não, olha só a fita que aconteceu ontem, ô Renzi Essa eu nunca tinha visto na face do tibia, mano Na minha guild O que? O cara pegou Next Da Prison E ficou esperando Três horas Pra o bagulho virar pra ele Quando virou Ele montou o time Quatro vocação Aqui da guild Os caras foram tão filha da puta Que pegaram Tiraram ele da parte Botaram outro RP E foram caçar Legal Já Já presenciasse isso Legal, muito legal Interessante, né É uma coisa que acontece todo dia Não, não Isso acontece todo dia Aí vocês já estão com problema Mentira, mano Aconteceu ontem e hoje Já vai fechar o tempo Cuidado 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 Porque o buraco Ele é tampado E se você passar Despercebido E morre E morre Eu já tô aqui no buraco Eu tô no buraco Com Svar Depois que eu pulo a pontinha Depois que eu pulo a pontinha Entra Eu vou estar Tá, eu vou Eu tô indo agora Bora lá, cara Bora Cuidado Cuidado Que a primeira vez Que eu fui fazer ghost token Tava em Svar Eu cliquei no mapa e fui Mano Eu caí no buraco Siga meus nomes Ó Eu não morri Porque aquele dia O meu cu tava na mão do dude E que olha Podia ser bem pior Podia ter sido bem pior Podia ter sido bem pior Podia ser eu Não Podia ser eu Não Podia ser eu Aí 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 deu ruim Aí deu ruim Marquei ele aqui no mapa Pai Por que que eu tô com o Mudcast? Ah Ah Não 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 É Aqui dá uma chacoia também, né? Ontem alguém de vocês caçou prison Que o O Fênix tava na parte Sim Quem caçou? Não tava na parte Mas Mas não era dele o negócio? Por que que ele não foi na Caçar com os cara? Eu também queria saber, pô Nós chamou os cara Eu e o Luiz Pra conversar Mas tu não tava na PT, cara? Não, não Isso é outra E quem é que é os cara que tava na PT do cara? Eu vou quitar um por um, filho Não tô nem aí Era Era maconha medicinal Um tal de Um Knight Que entrega O Knight entrou essa semana aqui hoje também É amigo do maconha, eu acho Não é isso mesmo? Não Não sei Não Eu acho que é isso Ou o Knight é amigo do RP Que é o Yusuf Mais jogador que eu fosse ser, mano Tipo assim, eu acusava os 3, tá ligado? Os 3 que fez essa cagada Aproveitando Aproveitou que os caras tão A informação dali Ô Major, sabe o que que eu achei que seria uma boa? O Yusuf, que eu não vou falar de me envolvido Tipo, no bagulho Ele concordou que nessa punição Ou cada um da PT dos caras dá 50k pra ele 50k não Não, não tira nem a Mano Ele tirou totalmente o respeito, mano Não, sim Não, mas é que negócio É porque Pelo que eu entendi Foi meio que um mal entendido, tá ligado? O cara O cara tá com o O cara tá com o resp Tá com o next Monta o time Daí chega na hora O time muda E tira o cara É normal, Drodes Não, não Eu concordo que não Eu falei o seguinte Ou os caras Dão um respawn pra ele Cada um dá um respawn pra ele Tipo, os caras tão de next Vou entrar e ele fala Então, cobrei Tipo, ele vai ter tipo 4 hunt de graça A hora que ele fizer dos caras Ou Os caras davam uma Pagava a ele, tá ligado? Ou Isso aí que você falou mesmo Quinta todo mundo É que eu imaginei que Não, fi Oh, isso aí é o cúmulo Do cúmulo Do... Me... Vou fazer o boss Já volto Fui Nem quero me estressar Fui Deu, voltei Relaxa, certeza morreu, tá? Eu vi o Klebinho Quase foi pro saco Pera aí Pera aí Eu vou botar o... Eu vou botar o Sil no Raptor Pera aí Pera aí, gente Eu sou meio lerdo Deixa eu botar aqui rapidão Pode não Cai um colorzinho Se cai o V Pega o color, ó Chegou logo Chegou logo A gente nasceu de doação, hein? Mas não Você pensa, hein? O Major ficou pra trás, tá? Não, o Major tá aqui dentro Pulou agora Tá vivo, tá vivo Tá vivo, tá vivo Calma aí, agora é aqui nesse buraco Agora, calma aí Esse buraco aqui É o buraco da morte Esse aqui adora matar gente É muito fácil morrer aqui Então vamos descer, Klebinho Você quer que eu desça e vá pra algum lugar ali? Não, calma Deixa eu colocar assim Vai pra esquerda Deixa eu colocar assim Deixa eu colocar assim Mais Deixa eu carregar o 7 aqui também então E o Major? E o Major? Não, cê espera aqui Se tiver muito bicho da bosta cê descer muita gente Eu vou mais pra baixo então O Crebinho, cê vai pra esquerda e pra baixo? A minha UE tá carregada Ah, vai, esse buraco é essa aqui É, desce tudo da UE Pau Cara, se descer todo mundo tiver muito bicho A gente vai tomar stack Vai dar merda Desce 3 Porque aqui pra morrer gente é fácil Eu não tô brincando Tá, então vai Pula logo Vai, Crebinho Eu queria ter como jogar a rune daqui de cima e lá embaixo o buraco Não podia ser né? Fire in the road Ah, pode descer Pode descer Tá de boa, né? Será louco esse buraco aqui? Não vai descer no Fire É que esse aqui tem dia que tá muito lotado, velho Então não é mesmo arriscar à toa só pra ver negros morrer não vai acontecer E ontem que a gente errou, fez o rolê todo e eu tava sem mana Aí foi Lembra né, Raptor? Uhum Ó, calma aí O buraco de Svar, o boss de Svar, é pra direita Mas a gente vai pra esquerda pra explicar o negócio Bora, que eu vim de esquerda tá só Pera aí, deixa eu marcar no meu mapa Como se fosse parando Pode subir É isso que eu ia perguntar que é o mesmo caminho, né? Aparentemente Aí isso nós fizemos na volta Vai pulando aquele teleporte verde E aí nós... Teleporte verde é o de saída Ele saiu de cima Uhum Será que não dá pra voltar até esse lado aqui não? Não É isso que eu vou explicar aqui Vou dar uma letra pra voltar aqui de novo Ó, tá vendo aqui ó O mapa você vai paletizar quando você chegar aqui ó Tem uma fissura agora O caminho pra Anki tá fechado Por isso que quando tá fechado, por exemplo, agora Se a gente for tentar ir pra Azal O caminho, Azal No meio do caminho vai tá tranquilo Vai tá arriscado isso aqui Vai ter tipo... fechado Aqui que é a ligação que você fala É, aqui Quando roda pra Ankramon Essa passagem aqui, esse abismo aqui na minha esquerda Onde tem essas pedras Aí isso abre É... Por isso não adianta insistir Ah, vamos tentar fazer agora Não dá Tem que esperar virar Mas por que que o Ankramon dá pra fazer? Porque o Ankramon, ele é o de saída De emergência Então ele tem teleportezinho lá em cima Que quando a gente pisa duas vezes no boss A gente cai nele Por isso que se cai pra Svarground Ou cai pra Azal A gente faz quatro bossas Porque a gente pega o de Ankramon A gente força o... O jogo levar a gente pra lá Agora bora pro Dizal Salve André É nóis mano É só... O Dizal é... É aquele de cima ali também? Não O Dizal continua aqui nesse mesmo mapa Ou é outro mapa daí já? O Dizal... O Dizal a gente tem que pegar o... Como que chama? O Caracol lá maior No andar de cima No andar de cima não No andar de baixo No andar de baixo Num andar de baixo Olha, caiu um bagulinho Ah Tá, ninguém né Vem até ali Alguém pegar? Eu não Peguei, 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 peguei Tá vindo mais dois aqui, eu tenho que segurar. Sobe aqui! Deixa o bestiário produzir. Olha a creme, sobe. Vai no... Isso. Tem bicho. Bastante. Beleza. Pode subir, velho. Pô, aqui em cima tá bem interessante. Eu vou ter colocado pra xarear, sabe o que eu xarei? 496. Xareia. Não, 316 não. 300? Não, 316 não. Entendi 400. Tá. Acho que demora duas horas pra virar. Para a direita, lá pra mim. Para a direita. Ah, a creme tá passando. Se eu morar pra vir assim ou não. Ai, eu te curei, mano. Coitado, ontem o Renzi não sabia nem o que fazia, mano. Nossa, ontem eu tava com medo de suave. Ontem a gente viajou muito. Não, a voz do tp, ou aquele voz de zal, como é que a gente faz? Fica cada um com um quadrante da sala. Sim. Que é bem mais suave. Na próxima vez eu vou puxar o... a orelha do bandex. 4,4. Tem um atrás lá, cuidado. Quanto tempo a gente vai ficar aqui? Uma meia hora? O quê? Uma meia hora leva isso. O quê? Fica pra nós fazer os bosses. Não, a gente vai fazer só um, porque os outros sempre estão encolgados também. Mano, ORs. Vamos fazer uma Hunt Prison? Bora. ... Ali que é... Aqui que... Ah, não. Aqui já é outra parte já, né? Aqui já pertence pra... ... pra Svair tudo, ó. Aquela... Aquele vem. e depois que desceu né subiu quer dizer e a tomar no teu cu velho tá pensando cerveja já tava me coçando para não pegar uma daí o filho da mãe vai lá e fica deixa eu tomar um gole ah não tô terminando uma latinha já aqui o que que acontece o bicho vai nascer a gente tem três a quatro pulos para matar ele então na hora que ele vai nascer é tem que pegar o que tá mais perto do carro então todo mundo pode sumar na galinha naquele meu pouco seis minutos os meios não sumam não ai tá já foi não tem problema tá vamos 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 sobe mais isso ó ó e vamos lá vamos lá creminho três dois um foi a esquerda vem isso esquerda vem 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 o rapto você fica aqui na nossa frente ó aqui ó o creminho você fica na frente do rapto quem que é o rapto aqui no lugar do bichão ali ó é agora hein e aí o cara aqui ó e aí na frente de novo você pode ficar tudo aqui tá aí na frente está aí é um posso andar ou tem que ficar paradinho? não, você tem que ficar paradinho aaaaaaaaaaaaaaaaaaah o brome de chuona o brome de chuona é um negócio é isso que é esse o brome de chuona é um negócio o brome de chuona é um negócio o brome de chuona é um negócio bk bk não, nasceu longe não adianta agora nasceu muito longe a gente tá matando o supor aqui não vai te atar a gente, você não precisa ficar de cama se você tá ferrado embaixo dk mas magi não pega ela não diawee pra ajudar deu? na frente dk magi, você troca de lugar comigo então aqui pega só o visuro tá, troca de lugar comigo vai pro meio, vai na frente dk na frente dk ahhhhhhh ta, ta, não urrrrrrrrrrrrrr boş não vai dar agora não vai dar 4 túnex fulor depois que nasce ali é, depois que nasce depois que nasce tem que matar tipo em dois ta longe ta longe ta longe ai, era pdk Nossa, debaixo quase Quando ele tá morrendo parece que acaba os hits Ah, não volto passando Passando? Não, não vai Na frente GK Na frente GK já Como que eu posso pegar o... Como que eu posso pegar o alto? Como é que sabe quando valeu ou quando não valeu? Aparece o aliançado Ah, tá Na frente GK Ah, passou o tipo de adapta Aí Na frente GK Não vai dar Na frente GK De hallway mano A gente tá com... A gente tá com 3 nada Não vai dar Vai morrer Vai morrer? Desculpa O Magician, sair daqui é direto Prison menos 3 Embaixo GK Embaixo GK Direto GK? Prison menos 3 Embaixo GK Sapeca 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 Sapeca, filha da puta Aí ó Boa Na frente GK Próximo 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 Aí Não vai lá Aí morreu, filho da puta Na frente de cá Ah Baixo Sai Sai A frente de cá Deu É o acesso mais fácil Que tem esse aqui Se eu te falar que a nossa guild Não conseguiu Agora nós é o rei do bagulho Só que não Esse boss ele é o seguinte Ele tem Inicialmente ele tem duas formas Ele tem a forma prata E a forma preta Enquanto ele tá na forma prata Ele vai apanhar de piso e com gelo E eu acho que o público também Eu não sei de MS E quando ele tá na forma preta Ele apanha mais pra esse dele Bora gente É preto é SD E cinza é dano físico É muito É SD E o outro é só É Vamos vamos Pode ir Pode ir Pode ir Vai 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 matar o Spark Primeiro Bato o Spark Primeiro Depois a gente Desse gosta Tipo é O bom é eu ficar aqui Tipo parado Aqui na frente mesmo Ou é melhor andar Não vai fazer diferença Não vai fazer muita diferença Porque ele vai ficar mudando Aí pode Pode ir lá Pode subir Falando que é treco Não tem treco Ele vai ficar mudando já já Aí é físico É físico e gelo É físico e gelo Não sei se fala Deixa só o E pra quando mudar Não mas ali deu gelo Tá no gelo Não sim Mas é que você deixa o E pra quando ele voltar Olha agora é SD Não corre Não corre Não corre Não corre que é pior Eu não tô nem mexendo Mata Mata os Spark Primeiro Depois foca o Boss Porque se a gente Acontece Transformar o Boss Esses bichos aqui Vai acumular Ele pega a Gila Crebinho Volta com o Boss pra cima Pega a Gila Então beleza Quando ele transformar Então você tá Acachando a Gila Esse não pega físico né Não Ó pronto Agora você tacava o E Ó Você batendo os Spark Aí eu taquei Tá bom Errei a reta Não Ele não pega a terra Ah tem dois Spark Tem dois estágios E ele tem mais um estágio Que vai ser o final Ó tá Agora você pode dar um Carcolado na parede Não 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 adianta Vai Vai só mais a terra de cabeça É só ficar todo mundo paradinho Não precisa ficar andando Todo mundo aguenta Tancar os bichos um pouquinho Ninguém vai morrer SD 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 Ele não pega gelo Esse aí Fica todo mundo juntinho Que ele não tem problema Ó Mas formou A gente tá aqui dando umas restes pra isso Ô Crebinho Você caiu? Caiu internet Caiu Que beleza Eu tô sem mano Espera lá Espera aí Para de bater no boss Para de bater no boss Já vai voltar aqui Ah porque que isso cura no boss Só vão matar o Spark Não é pra bater no boss Não, não Não bate no boss não Se bater no boss Ele transforma E a gente tá no Ae deu Uau Uau O Tiber ele é zoado Não pega nem nerd nessa desgraça A nerd pega Só pega QSB Só pega QSB E aí E aí E aí E aí E aí E aí Não, está aquecendo o boss antes de matar todos os parques, se você gosta de transformar vai acumular, bicho. Daí dá o diabo. Daí dá o diabo. Ah, o salve está tirado ali. Eu esqueço que tem um druid dando cilho, tipo que nem eu retardar. Oh, pega aqui, por favor. Ah, dá e checa, mas as vezes os bichos não viram, desgraçado. Acabou, minha mana, filha da mana. Nossa, agora não bate mais no boss, senão vai dar ruim. Não bate mais no boss, por favor, não rela mais no boss. Bata os sparros. Bah, estou com tanto medo de atacar aqui. Aí. O que tem que fazer agora? Ah, não, tá bom. É porque senão, ele morre e já vai sumonar mais. Então, a chance de dar merda nisso aqui é... Ah, tá. Não bate no boss, não bate no boss. Ai, ai, ai. Para de dar avalanche. A avalanche não pega nele. Alguém tacou SD nele mesmo. A avalanche não foi. Agora, quando matar o boss, vai nascer o reality quake. Aí, ó. A avalanche não pega, louco. Agora, nascer o reality quake. Mata os sparros de novo. Ah, os sparros. Mata os sparros e aí a gente vai trocar o boss. Porque agora ele vai ficar nessa forma até o final. Crebinho, lá para a esquerda. Reto para a esquerda aqui, ó. Aí você desce e trapa ele aqui embaixo. Mata ele e erra. Opa, tá na magícia. Todo mundo virar na parede. A avalanche. Os meds podem ficar por aqui, ó. Abatou. Bruno, dá um passo para baixo. Porque senão ele vai virar. Qual que é o maior dano que ele recebe, será? Ô, magícia, fica para baixo, velho. Senão a gente atrapalha para ele ficar parado. Fica atrás do Bruno. Fica que você acerta, tá vendo? Ah, mas daí você não acerta. Você tem que vir o passo para... Esse canto aqui, ó. Não mora lá. Só pode ficar daqui. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Lá eu levo muitos hits, cara. Você é louco. Esse aqui atrás de mim, ó. Atrás de mim. Agora ele vai morrer mais. Ah, o ratinho ajuda mesmo. Não pode ser agora. Ah, eu acho melhor pegar depois. Pronto. Os outros bots a gente não pode fazer porque... Está muito folgado. Esse é o disparo. Simples, fácil e batata. Sem erro, né? Aqui é a Last Room. Onde é? No verdinho. No verdinho. Esquilo mesmo? Isso. Pode entrar. Tentar entrar. Tá, agora é da OTP. Agora é da OTP. Alguém tem? Fiscau? Tem hoje. O meu em três dias. O meu é daqui três dias. E o meu errando. Ô, louco. Para mim caiu quatro gold token, cara. Mas é tudo bom. Eu sei. Eu estava brincando, cara. Então a gente tem a opção de sair andando. Não, eu tenho Hunt, cara. Então tá, a gente te der. Porque eu ia mais para mostrar o caminho. Porque eu também não tenho. Olha o que tem, Soroco. Ninguém, né? Tem. 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 Crebinho. Não, não tem. Não tem. Trou não. Então a gente vai ter que sair andando. Tem que sair andando, né? Tá. A saída. É aqui. Tá. Crebinho. Quando você descer, vai ter só um caldinho de bicho, tá? Pode ir lá. Já foi? Já. Sorte que esses bichos que são merda, né, cara? Se ele fosse ser rápido, o bicho ia pegar. O rápido também. Quando precisar entrar direto para a gente fazer a last 1, A gente vai entrar nesse portal de cá. Deixa eu ver. Tá aberto por... Os vários, não é? É. Legal. Deixa eu dar uma olhada aí no ar. Só para não dar só o que eu sou. E o bicho lá atrás, ó. Eu hoje peguei os loot, mas zerou tudo essa desgraça aí lá. Vamos ver se a gente consegue sair pelo... Eu acho que o boarder senão vai... Calma, né? É o caminho mais perto. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Para baixo. Abre os bichos lá atrás, né? Cuidado. Cuidado que tem um buraco aí, Crebinho. Sobe! Calma, calma, calma. Não, não é você aí embaixo. O problema é nós aqui. Tá no charada. É, tá de boa, tá de boa. Vai, nós. Tá de boa, tá de boa. Estamos cagando por você, filho. É nós que tá aqui atrás. A gente não tem Supreme, Real de Patião, seu bosta. Eu não vi buraco nenhum ali, Crebinho. Tá de boa, tá de boa. Vamos ver se tem... Se o pessoal vai estar aberto. Desce. Desce e dá um passinho pra cima. Dá de analisar como é que vai ser a foto. Ah, tem hora que ele dá uma bloqueada ali de correr, mas não é sempre. É tipo o GS que vem quando dá um... Eu tô gostando disso porque o cara faz charme, velho. Ó, dá pra ir? Tem um vórtex aqui. Pode ir, Crebinho. Saiu com medo de um bicho no gelo aqui. Beleza. Não, tá certo então. Não dá pra sair quando sai do que vai. Oi, de bicho. Vamos fazer bestiário, gente. Mas é as bestas. Vamos lá. Aê, bora. Eu nem perco tempo fazendo deixar isso aqui, cara. Porque é tanto gosto que a gente vai fazer. Subi aqui, Crebinho. Faz tempo que você faz já... Já. Olha o rap aí pra nós também. Pronto. Se alguém perguntar pra vocês, vocês têm o acesso visual, tá? Aqui não tinha nada. Eu lembro. Muito obrigado, Cesar. E quem só faltava isso, terminou. Agora, Crebinho, amanhã dá pra você ir nos últimos votos pra gente agora. Beleza. Ah, minha nós vamos, hein, Renzi. Que você sabe que normalmente... Dá, sei lá, oito, nove horas. Tá. Beleza. Eu acho que daí a gente já tá mais preparado pra fazer a Leste, cara. Minha de Fila, ô... Vai, ô, Major. Já... Ó, RP é o Raptor. MS é tu. O E é o GD e o EK é o Mish. Mano, vai chamar o Power Ranger? Ah, ele não tá 300, não vai tomar mais. Meu, caiu uma bagulheira aqui, mas não sei quanto que deu de Lute, porque resetou aquela bosta, não? Ah, se vende o seu 7, divide a grana do seu 7, pô. Beleza. Resumido. A hora que tu saiu, mano, eu já vi. A hora que tu saiu, eu digo, ai, esse cara tá falando merda. Vai, Zicco. Porque é aquela coisa, se vocês querem tentar, vocês têm o direito de tentar do jeito que eu tô falando. Só que eu não... Eu sei que dar merda eu não vou. Então, eu já me retirei, pessoal. E de conta que eu não tô nem aqui. Onde que é o tempo aqui, hein? Vai, grande? É a esquerda do depo. Ah, 51% poupado no ML. Vamos, mano. Ó, desvar ground daí pra ir pra Thais, mano. Não sabia. Vai, mas seria como antes, mano. Oh, e a Seer tá em Carlinhos, viu? Só pra pegar a Seer. Beleza. Ah, eu perdi meus lootzinhos aí. Hoje eu não tô trolando. Mas eu sei que amanhã ele vai tá em Anki de novo, tá? Ah, vou comer que pude pra outra. Bom, eu vou voltar lá pro Discord, então. Mais tarde, Bruno, não sei se vocês vão tá lá pra fazer os outros posses. Pois vamos. Aí a gente vai misturar as PV pra ver se tem problema. Até mais tarde, galerinha. Que hora que vocês tão pensando em fazer hoje? Ih, é, a gente vai ter que esperar lá pras 8, 9 horas, né? Do caos baralho que a gente fez ontem. Ah, verdade. Então não adianta... Eu, pra mim, faria agora já. Já me livrava disso. Eu também. A gente tem que entrar aqui a pouco que começa a Fórmula 1, então eu não vou. 11 horas, começa a Fórmula 1, hein? Não, 13 e 10. Ué. Então vai ser na Globo que tá errado, então. Ah, por quê? Porque na Globo é 23 e 30 o Fórmula 1. Ué, peraí. Agora são tão poucas. Eu tinha que pegar o horário pelo site do Google. Só se vai mostrar, tipo, fora de hora. Vai passar e depois vai mostrar, sei lá. Não, não passa. Eu tinha visto no Arcada das 15 e 10. É, eu não perco o dia 3 do Canadá. Ah, no Sporting. Não, mas deve passar na Globo também. Bom, eu acho que na Globo vai passar, tipo, um reprise, assim, às 11 e meia. Prolomenal. Que bosta, cara. Ô, Raptor. Oi. Depois a gente tem que ver os nick dos caras que fizeram o bagulho com o Fênix, mano. Eu quero todos fora da Guild, mano. Eu nem sei quem quer, mano. Onde que você tá, Bruno? Eu tô na Globo. Não, qual dos Bruno? Não sei mesmo. Ah, eu tô na Globo. O mais feio. Você quer dar os Goditoki? Ah, é. E eu chego aí. Tô aqui espancando. Eu tô aqui em prisão, e vocês dois. Mano, eu não vou poder ir, velho. Por quê? Eu vou ter que sair, mano, rapidão. Ui. Tô reprisado. Porque essa... Você quer falar de ir pra caçar na prisão? Se tiver um... Se tiver um... Você pode, vai passar. Pô, já volta aí, mano. Beleza. Ô, Bruno. Eu tava vendo lá a hunt que eu fazia assim com aquário. É um menos um, cara. É até o pior que vem dos três. Cara, mas... O respaldo da menos um, eu não... Ah, ele falou que ele vai, não. Eu acho que ele é muito bosta. Ou é bom só pra fazer bestiário. Não, mas eu fazia, cara. Ele dava um. Menos um, dá XP, mano. 2 e 430. Vocês não estavam no Double, não, velho. Cara, no Double e com Vulture, eu fiz 22 por aquela hora. Quê? Eu tinha Double mais Vulture. Que se lembra que naquela época eu tinha os Vulture? Então, eu fazia 22 por aquela hora. Filha da mãe, velho. E nós não íamos no 2, porque no 1, nós ficava mais XP aqui no 2. Porque o 2 tem muito Júlia. Em cada salinha tem o Júlia. Ah, mas antigamente era surreal mesmo, cara. E tipo, eu subia lá, ficava a box em mim. E no RP ficava 5 bichos. Certinho. E só matava e corria, matava e corria. Porque na 1 tem Nightmare, Lost Soul, essas porra tudo. Mas mesmo assim, cara. Você mata muito mais rápido os bichos. Não, você mata rápido, beleza. Só que se você errar um enxeto a res, corre um pra cada lado. Já era. Mas dá XP. Pode ter certeza que dá e é bem mais fácil que a 3. Ah, eu acho a 3 muito mais fácil. Até comparado com a 2, eu acho a 3 muito fácil. Ah, acho que a 2 é pior que tem nos 3, né? A 2 eu passo 4k a hora com o bônus, né? Não, Júlia. Então vou lá pro pessoal, né? Tá pra dar um título de boa lá. Tava aí o Alves, o Helmos e o Jess. Eu sei lá o que eu fiz aquele dia que não dava XP. Não, isso quebrou o resbaldo a 2 hoje, velho. Tá doido, o Alves bate demais aqui com o Helmos. O Helmos e 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 o Helmos. Ele já tá esperando lá embaixo, ó, Magícia. Eu vou te dar parte pra dividir. Eu lembro quando eu ia lá. Aí nós... Às vezes tinha alguém que tava na 1, queria trocar pela 2. Nós trocaram, né? Nós ia pra 1 e ficava na 1. E aí, vocês tem... Tem RP mesmo pra ir lá? O M, o M acabou de deslogar. Ah... Não sei se ele acabou de deslogar. Eu já tava com a 1. Eu não tinha visto na 1. Eu vou ver pra acertar a 1. Eu queria que eu saia pra mim. Ué, onde é que eu caí aqui? Caí num buraco de rato? Eu vou chamar o M. Eu vou passar ele daqui. Ah, eu vou voltar aqui. Beleza. O M. Fala, ó, bonitão. Quer caçar? Cara, nós vamos caçar agora. Beleza. O Balotem? Hã? Deu o Balotem? Deu. Peguemos o... Peguemos o Prison agora, mano. Tá, tô indo. Foi. Não falou. Tá, tô indo lá. Sabia que eu tava esquecendo de algo. Tchau. 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 É o 3, mano. Vem o menos 4. Vem o menos 4, nós estamos esperando. Porfinal. Gente, cobrou? Vem o... Vem o menos... Vem o menos. Vem o menos. Não gostou não? Vou ficar mutado Beleza Cadê um Cadê um Eu tô mandando aqui o link Mas não tá dando Vou mandar aqui Vou ficar mutado O cara não tá conseguindo entrar Vou entrar no do cara mesmo Vamos entrar no do cara Dando um maior rolo Pra entrar nesse Fui E aí Se inscreva no canal. Cadê o cara? Raptor? Wars? 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 Ah, Deus. Olha, que configuração é essa? Não sei nada. Vamos aí, tá? Ih! Oh, espirro feio. E aí? Bora? Bora. Deixa eu botar o cio aqui nele. O RP já já chega aí. Deixa eu mandar mensagem aqui pra ele, pra ele não ficar perdido a hora que ele chegar. Ahn, Royal Paladin 414. Carlota Turbinada. Ela já tá chegando, acho que vale a pena quase esperar do que ela ou ele, sei lá. Eu quase arrebentei meu fone agora. Oi. Bateu bom no umulador? Acho que é, né? Melhor jeito. Bateu bom no umulador? Ahn? Eu vou... Tá, vamos indo. Não, espera o cara aí. É rápido. É, é rápido. Aí, ó. Oi. Carlota Turbinada. Tempo. 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 E aí 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 Lá de baixo, lá de baixo E aí 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 E aí